Hoje é o grande dia Cacique é carnaval E no calor Dos salões Esqueço a vida Samba, valer Dentro e rolo no prazer E no calor Dos salões Esqueço a vida Samba, valer Dentro e rolo no prazer Hoje é o grande dia Vamos todos festejar Essa união que faz o povo Samba, alicantar Vila ou portela Por cidade ou carro sul Pau das cruz, salveiro, camangueira, beija-flor Caprichosamente Coração se revelou Se fez guerreiro imperial Olha o cacique Cacique é carnaval E no calor Dos salões Esqueço a vida Samba, valer Dentro e rolo no prazer E no calor E no calor Dos salões Esqueço a vida Samba, valer Dentro e rolo no prazer Ei, 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 ei Aaaaa, valer Tchau, tchau